Toma ele! Nossa, que bem louco o jeito que ele carrega a arma, mano Vamos hackear aqui o esquema Watch Dogs Boa! E aí, galera! Beleza! Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer mais um vídeo de gameplay comentado aqui do Just Cause 3, bora aí continuar detonado, agora é a parte número 8 então, let's go! Vamos que vamos aí continuar essa aventura épica jogo totalmente dublado em português do Brasil estou jogando aqui no Playstation 4 let's go! Tá, beleza! Falou, falou você é o mestre, então deixa eu ver uma coisa aqui pera aí, onde é que tá a missão aqui? Vira casaca resumo na missão, encorajado pelo avanço dos rebeldes, um cientista chamado Zeno está desertando do programa de armas de Bavário de de Ravelu, e precisa ser escoltado a um lugar seguro pelos rebeldes Mario e Rico se encontram na cidade de Lantwina onde Mario promete manter a descrição deixa eu marcar a parada aqui e vamos que vamos pessoal que tá acompanhando aí por favor não esqueçam de clicar no gostei e adicionar o vídeo aí aos favoritos, beleza? isso ajuda muito a divulgar o vídeo e o canal bora fio dois quilômetros ops agora sim como assim? a milhão estilo Batman ai que bosta mano imaginei que ia acontecer essa merda iremos com ele e forjamos uma nova espada que liderará nossos exércitos pela ah meu garoto eu agradeço eu nem estudei pra isso acredite se quiser vem olha os quadris vamos rebolar o que você está fazendo? esse disfarce é sensacional gostou? tente estalar mais e trancar menos muitos veículos militares por aqui acho que vou pegar um emprestado pronto? quer que eu vá junto? não seria frigo e companhia sem Mario Frigo roubar um veículo militar alguma coisa blindada talvez mas não um avião ou helicóptero porque eu ainda estou meio enjoado do saculejo entendeu? aí ó sem sem tanques eu sou meio claustrofóbico tá a gente vai ter que pegar um veículo aqui blindado né e trazer até o mar e pegar ele e a gente vai ter uma missão bem louca agora já tem um veículo aqui perto da gente vamos pegar ele e aí e aí e aí e aí e aí e aí Pronto Pertinho a parada Vamos lá pegar o Jão Bora Zé Eu gosto de andar nisso aqui Ele me atrai pela blindagem Mas eu fico pelo conforto do banco de couro falso Alcance o desertor Dima disse que esse cara é valioso Não vamos deixar que morra Sabe por que ele está desertando? Ninguém gosta de trabalhar para o Deira Vela E Dima disse que prometeu a ele 5 dólares americanos 5 milhões? Foi o que eu disse, milhões Me deixem em paz Tocorro, por favor, me ajudem Mais simples assim Só mais um ali Boa E aí Tem mais? Ah, tem que descer do carro Tinha esquecido disso Parece o Fred Krueger O vô dele, né A minha intenção é descer Merda Vocês são minha segurança pessoal? Segurança pessoal Eu sou o Rico Rodrigues Este é Mário Frigo Bom dia Mari, pega o carro Zeno Sabe pilotar helicópteros? Eu acho que consigo Bom Assim vão ser dois alvos para eles atirarem Alvos? Alvos? Espera aí Seu puto Minha sócia Dima me prometeu que vocês iriam facilitar minha buga para os Estados Unidos Eu solicito moradia individual em Contra a proposta Você não vai morrer Eita Ai, caralho O bagulho explodiu em cima de mim, velho Porra, mano Ó, pedo Caralho Que zica, mano Consegui pegar ainda Então, doutor Olha isso, porra O que você estuda? Ah, eu estudo bavário Mas o general só quer que seus cientistas criem armas Ele me torturou e matou alguns colegas Então Eu tenho que desertar Legal, doutor Vem com a gente Vamos tirar você daqui rapidinho O esquema aqui, galera É sempre tentar atirar no pneu, tá Caramba, essa arma é forte, velho Eita, lasqueira Toma ele Nossa, que bem louco o jeito que ele carrega arma, mano Vamos hackear aqui o esquema Watch Dogs Está limpo Mas cuidado com outros mísseis terra Comigo, vem comigo Uh Ah, puta que pariu Peraí, Mario Peraí, porra Eles vão me matar Aí, já passamos coisa muito pior Ah, isso me deixa mais tranquilo Caramba, esse bagulho é ziki, velho Atenção, mais mísseis terra-á Segura aí, velho Segura aí, velho Muita hora nessa calma aí Eee, caralho Olha, quase que eu morro, velho A barra está limpa Bagulho é da hora, velho Cadê o helicóptero? Helicóptero é zoado também já, hein Tem que dar cobertura pra ele também Escote seus aliados para o esconderijo É longe esse esconderijo, hein, mano Puta que pariu Não Não, explode não Uh Eita Caralho Pensei que o bagulho explodiu em cima de mim, mano Segura aí Puta Sempre dá merda isso, velho Eu vou, tô Morri? Ah, mano Caralho, velho Isso que é foda, mano Não pode deixar explodir perto da gente, cara Tomara que tenha dado um checkpoint ali perto, velho Caramba, mano Tava pertinho de acabar já, velho Pera aí, eu aí, caralho Surfa aí, rico Olha, olha, olha a merda Olha a merda, mano Falou, 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 falou Torou o pneu, já era, mano Puta, helicóptero, olha o helicóptero Olha a mitada, olha a mitada, olha a mitada Não deu certo, não deu certo Sai de perto, velho Essa porra vai explodir, mano Vou sair fora já Vou sair fora já, porque Cadê o helicóptero? Eita, lasqueira Se fodeu Não aguenta mais isso Tem mais? Puta, tem mais aqui, velho E aí? Uf Só faltava chegar outro helicóptero ali, né, cara Sem munição de RPG Prometeram coisas bem específicas Garantias de posses e terras Se quiser, podemos levar você de volta ao general de Iravelo Lima, sua arpia odiosa Você me enganou de novo? Missãozinha tensa, hein, velho Missão concluída Vira casaca Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí Frenético, né Foda Então é isso aí Um grande abraço E a gente se vê no próximo vídeo Até lá Falou Tchau 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 Tchau